Fala, futuros servidores do Tribunal Regional do Trabalho, décima primeira região que envolve os estados do Amazonas e de Roraima. Saiu o nosso edital e vamos juntos aqui fazer uma análise completa desse edital do TRP aqui, ó, da décima primeira região em 10 minutos. Então, tenho 10 minutos aqui com vocês pra gente bater aqui os pontos mais importantes desse edital. E ainda quero trazer pra vocês aqui um pouco de estratégia, de tática de reataque do que eu considero que realmente é o que você deve fazer. Então, presta atenção nesse vídeo! Vamos lá, pessoal! Saiu o nosso edital, tá? Banca Fundação Carlos Chagas, tá? E nós temos dois grupos de cargos, tá? Nós temos aqui o cargo de analista do judiciário, tá? Esse cargo aqui de analista do judiciário tem duas divisões, né? Tem o analista judiciário ali, que é pra algumas formações específicas de ensino superior, tá? Tem também o analista judiciário pra qualquer área de formação, mas tem o analista judiciário pra quem é formado em direito, tá? Que é o oficial de justiça aqui, tá? O oficial de justiça é pra quem é formado em direito. A gente vai já falar sobre isso, tá? E aí nós temos a grande novidade desse concurso do TRT11, que é agora, né, o cargo de técnico, tá? O cargo de técnico é agora um cargo de nível superior, tá? Sempre, sempre, sempre foi cargo de nível médio, mas agora o cargo de técnico é um cargo de nível superior. Então a gente vai falar aqui também um pouco desses cargos de técnico, tá? Bom, falando aqui dos cargos de analista, tá? A maioria aqui desses cargos aqui tem uma vaga, tem ali cadastro de reserva, né? Como eu disse pra vocês aqui, temos o analista aqui da área administrativa, né? Temos analista da administrativa, qual que é a área de formação, analista judiciário, formado em direito, oficial, formação em direito, contabilidade, né? Pra quem é formado em contabilidade, arquitetura e urbanismo, arquivologia, biblioteconomia, engenharia, engenharia elétrica, estatística, tecnologia de informação, medicina do trabalho, medicina psiquiátrica, fisioterapia, odontologia, psicologia e serviço social. Mas esses cargos aqui, se você olhar o edital, cadastro de reserva ou uma vaga, tá? O cargo que realmente traz muitas vagas é o cargo de técnico judiciário, 30 vagas, qualquer área de formação. Quando a gente fala em qualquer área de formação, pode ser bacharelado, licenciatura ou até mesmo curso de tecnólogo. Esses cursos de dois anos de duração são aceitos aqui para o Tribunal Regional do Trabalho dessa primeira região. Então, temos ainda dentro desse cargo de técnico, o cargo também de nível superior tecnologia da informação. Temos enfermagem, uma vaguinha ali para enfermagem. Temos o cargo aqui, que é o cargo de, também nível superior, agente de polícia judicial. É pra você ser um policial do TRT. Isso mesmo, tá? É um cargo novo que está surgindo nos tribunais agora. Então, aqui a ideia é que você seja um policial do TRT nível superior e tenha até táfego, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas, gente, o que muita gente não vai te falar é porque muita gente fala assim, ah, é só cadastro de reserva, ah, é só uma vaga ali, né, tal. Gente, não te bitola muito, não fica muito bitolado nisso, na quantidade de vagas que está ali no edital. A informação que é importante mesmo é a informação que está aqui, tá? Exatamente está aqui no ponto 11, que é quantas pessoas ali, até que colocação você vai ter a tua prova de redação corrigida. É essa informação aqui que é importante. Porque é a informação que significa que você está no jogo, você não foi eliminado do concurso, tá? E existe muita chance, se você tiver a tua redação corrigida, de você entrar no TRT, dentro do prazo de validade do concurso. Então, olha só, não estou dizendo que aqui, para esse cargo aqui do técnico judiciário que são 30 vagas, Fábio, tá aqui, esse daqui, 700 vagas, 700 até a posição 700 vão corrigir. Fábio, quer dizer que se eu entrar aí eu já vou, tem chance? Tem, você está no jogo ainda. Então, é isso que eu quero que você visualize, tá? Não foca muito ali em quantidade de vagas, cadastro de reserva, é exatamente esse ponto aqui, ponto 11, que é o mais importante. Nós temos aqui requisitos para o cargo, né? Idade mínima de 18, idade máxima 75 anos, aí os requisitos básicos, mas o que eu quero falar aqui para você é o seguinte, Fábio, eu estou na faculdade, e aí, ainda posso fazer esse concurso? Deve, tá? Você tem que estar formado na data da posse, minha gente. Então, você que está fazendo qualquer curso de bacharelado, licenciatura, tecnólogo, você deve sim fazer esse concurso, porque você só vai ser obrigado mesmo a apresentar teu diploma na data da posse. Uma outra informação, as inscrições vão do dia 27 de outubro até o dia 27 de novembro. se inscreve logo no concurso, no portal da Fundação Carlos Chagas, para nível superior R$130,00, para nível médio, para nível médio, para técnico, judiciário, que eu estou acostumado a usar agora de técnico, agora de ser nível superior, né? Para técnico, R$80,00. Fábio, posso me inscrever para os dois? Deve, tá? Você deve. O próprio edital diz que você pode sim efetivar tuas inscrições para os dois, tá? Até porque as provas de técnico, judiciário, é pela manhã e as provas de analista vai ser à tarde. Então, isso é muito, muito importante você ter duas chances para você trabalhar aqui no TRT11, tá? Na hora da inscrição, você vai informar onde é que você quer fazer a prova, se você quer fazer a prova em Manaus ou se você quer fazer a prova em Boa Vista, tá? Pegando todos os cargos de analista e de técnico, todos eles, praticamente quase todos, só tem um que é diferente, vamos ter esse framework aqui de questões. Vão ser 60 questões de uma prova de marcado, de múltipla escolha e uma redação, tá? O único cargo que diverge disso é o cargo, aquele cargo que eu falei da área policial, que além de ter 60 questões e uma redação, vai ter uma prova prática. Essa prova prática aqui é um TAF. Eu vou gravar um vídeo aqui no canal só falando desse cargo aqui de agente policial, inclusive falando do TAF, tá? Mas os demais cargos, tanto de analista como de técnico, envolvem isso. 60 questões, tá? E aí a gente tem ali conhecimentos gerais, peso 1, conhecimentos específicos, peso 2. Vamos falar um pouco melhor sobre isso aqui no cargo de técnico judiciário. Esse cargo de técnico judiciário, as disciplinas de conhecimentos básicos são essas, a gente tem aqui o peso 1, tá? E a de conhecimentos específicos são essas, onde a gente tem aqui o peso 2. Peso 3, desculpa, tá? Gente, qual é a tática aqui pra vocês, galera? Presta bastante atenção. Tá um concurso muito bom. A banca FGV, FCC, é uma banca muito gostosa, tá? É uma prova curta, uma prova shot, que eu chamo. Dá pra sim você fazer um trabalho muito legal, tá? Lógico, a tática não pode ser outra. Essas disciplinas aqui de conhecimentos específicos é procurar gabaritar tudo, tá? É uma prova comum aqui, provavelmente a gente vai ter, provavelmente aqui, umas 6 questões de cada aqui, tá? Provavelmente umas 6 questões de cada. Aqui em português a gente vai ter 15, aqui provavelmente 5 e aqui de regimento a gente vai ter mais 10. Mais ou menos assim que vai ser a tua prova, tá? Mas essas aqui de direito, cara, você realmente tem que arrebentar. É aí que tá a tua aprovação, tá? E aí tu já vai colocar um pé dentro do TRT, sendo técnico aqui no caso, arrebentando nessas aqui, tá? Arrebentando nessas aqui. O segundo pé pra você já entrar de vez é você ir bem em português, tá? E também no regimento, tá? São as duas dali de conhecimentos básicos. A única que dá pra você fazer uma meia boca ali é a história ali do Amazonas, que eu até conciliaria você só pegar a história mesmo lá em janeiro. A prova é em fevereiro, tá? Então lá em janeiro você pega a história do Amazonas ali e dá uma papirada, porque o mais importante mesmo são essas demais disciplinas que eu acabei de citar, tá? Lógico, dentro de cada uma dessas disciplinas tem os assuntos ovos de ouro, os assuntos mais importantes, que também não é pra você querer estudar todo o edital. A gente tem que focar nos assuntos mais importantes cobrados pela FCC. Pegando aqui o cargo agora de analista, porque essa prova aqui de técnico você vai fazer ela de manhã, à tarde você pode fazer o cargo de analista, que é qualquer área de formação também, tá? E aí de novo, você, porra, tá estudando lá pra técnico, tu vai estar estudando pra essas três aqui, português, história e regimento, né? E aí a gente tem que a mesma coisa de técnico, condicional, administrativo, trabalho, direitos humanos. Então quem tá estudando pra técnico, tá estudando também pra analista, tá? Tá estudando pra analista. O que vai diferenciar é a administração pública, gestão de pessoas, contabilidade e orçamento, que não é tanta coisa. Esses dois aqui, inclusive, pode ser até uma única disciplina, a gente pode chamar ali, que não é tanta coisa. Isso aqui são assuntos também, a administração pública entra também, né? Desculpa. Até a administração pública entra. Até a administração pública entra. Então, ó, gestão de pessoas aqui, ó, gestão de pessoas seria um diferencial. Cara, tá tudo moldado aqui nesse edital pra dar, sim, pra você trabalhar, pra você estudar, se focar, tanto o cargo de técnico, que eu acho que tem seu plano A, porque é o cargo que tem já vagas, é o cargo que tem ali muitas, não posso dizer, possibilidades de você realmente entrar, tá? O plano A é esse aqui, tá? E o plano B, o cargo de analista, tá? Temos o cargo da área, agora, policial, tá? Aquele cargo policial, saiu aqui analista, né? Mas é o cargo aqui da área policial, aquele cargo técnico policial. Mesmo as disciplinas aqui de conhecimentos básicos, e aí muda já um pouquinho aqui, segurança de dignatários, planejamento de segurança, primeiros socorros, segurança da informação, gestão de conflitos, legislação e direitos humanos. Aí já diferencia bastante do cargo de analista, tá? Esse cargo aqui é o cargo de técnico, se você for pra lá, diferencia bastante do cargo de analista. Então, eu digo pra você, toma a tua melhor opção, não, Fábio, eu quero ser policial do TRT, então foca aí. Não, Fábio, eu quero garantir minha aprovação, eu quero ter duas chances, então técnico, judiciário e o analista administrativo. Minha gente, finalizei aqui em dez minutinhos aqui o que eu tinha que analisar aqui do edital pra vocês, mas agora eu quero aqui te fazer um convite, isso mesmo, um convite para a maior e mais completa mentoria para esse concurso público do TRT, décima primeira região, que é a minha mentoria 10X aqui do Sou Concurso e Eu Vou Passar, tá? É a única do Brasil onde você vai ter aqui um plano de estudos, a gente vai entregar pra você um plano de estudos, aulas de como estudar, mentorias ao vivo, até a data da prova a gente vai ficar fazendo mentorias ao vivo, aulas ao vivo com você, com mentores, tá? Aulas de mentalidade, videoaulas e apostilas já dos assuntos do edital, onde a gente vai focar o cargo de técnico, judiciário aqui na minha mentoria, tá? E também o cargo de analista, qualquer área de administração. Questões comentadas, comunidade no WhatsApp, projeto de simulados, a gente vai ter um projeto de simulados até a data da prova, e-books e questão reta final, premonições. Toda a minha mentoria, que possui o valor de R$2.500,00, se você somar tudo o que tem aqui dentro dela, você pode fazer a tua matrícula agora no preço que a gente ainda está indo no valor de pré-edital, então é agora, gente. Não peça oportunidade por apenas R$12,00 de R$89,70, R$897,00 a vista. Isso aqui, gente, é pra agora, tá? Isso aqui ainda é o valor pré-edital, então aproveita enquanto a gente ainda não fez o acréscimo do pós-edital, tá? Você tem sete dias, é logo abaixo aqui na descrição, aqui no YouTube, você tem um link pra você fazer a tua inscrição, faz a tua inscrição na mentoria agora aqui, o link tá aqui na descrição, tá? E aí é o seguinte, gente, você tem sete dias pra experimentar, deixa eu fazer pra você um plano de estudos, te mostrar como é que se estuda realmente pra conquistar a aprovação num concurso público como esse do TRT, tá? Se em sete dias você entender que a minha mentoria não é tão poderosa como eu tô te dizendo que é, pede cancelamento, devolvo todo o teu dinheiro. Ah, Fábio, mas eu baixei os simulados, eu baixei tudo. Cara, se você quiser cancelar, eu devolvo teu dinheiro e fica com todo o material que você baixou. Esse é o nosso combinado, tá bom? Mas não perde a oportunidade de entrar agora no valor ainda pré-edital do concurso do TRT11 na nossa mentoria 10x aqui do seu concurso que eu vou passar. Te vejo lá no grupo de alunos. Tchau, pessoal!